Raquel, e um dos destaques aqui, na editoria de tecnologia dos principais portais, é o dia da internet segura. A gente deveria pensar que internet segura deveria ser todo dia, né? O dia da internet segura. A gente acha que ela é. Porque a gente não se protege, a gente acha que vale abrir a página da internet, instalar o aplicativo, sair usando sem maiores problemas. E todos os portais reúnem dicas bastante importantes para a gente poder se proteger. Você sabe qual a principal tática usada pelos criminosos, os cybercriminosos, para tentar roubar os dados dos usuários? É o phishing, que já fez várias vítimas. No ano passado, por exemplo, de acordo com a Pricewaterhouse, foram 43 milhões de incidentes cibernéticos identificados. E parece um universo muito pequeno quando a gente pensa que isso acontece no mundo todo. Mas dia após dia, novas ameaças surgem e os usuários precisam estar protegidos. Você se protege na internet, Raquel? Olha, não. O meu antivírus já se extinguiu. Então, tá vendo? Você tá desprotegido, você tá desatualizado. O Joseval falou outro dia do e-mail dele, que ele se cadastrou no e-mail, que agora ele está conectado. Você sabe qual é a principal dica para proteger a senha do teu e-mail, Joseval? Não, sei não. É você manter uma senha com vários caracteres, principal, pelo menos oito, e ela tem que envolver números, letras e símbolos quando o sistema permitir. Porque fica mais difícil dela ser rastreada. E o mais importante, Raquel, você que tem várias redes sociais, a senha do Instagram, do Facebook, do teu e-mail, ela não pode ser igual. Elas não podem ser iguais. Você tem que ter senhas diferentes para cada uma das suas redes. Obrigada pelas dicas.